Ok, foi dois tropinhos embora aí, aqui eu vou ocupar e spoiler, pra ganhar dinheiro. Severa Merte Morte a gente já leu. Level 3. Level 3 interessante. Habilidade Exército, Tumba Sem Fim. Com 20 turnos de tempo de recarga, meu Deus, todos exércitos. Como 20 turnos de tempo de recarga? Qualquer exército que eu usar habilidade, eu vou ter que desmbrar 20 turnos com poder só de novo? Ou é 20 turnos por exército? Ah, quase que eu vou aumentar dinheiro também, ué. Passagem da Opulência. Escarabas Corrompidas em Chame... É... Não é em Chame, tá ligado? Se aglomeram em volta de materiais para fazer o que o Necromancer precisa. Vai dar mais de 200 de renda no negócio aí. Esse aqui vai aumentar mais... 8% da reposição e mais 2% do crescimento. Passagem das Almas. A descrição é a mesma, que eu li. Acho que não. Mas aí dá outro negócio ali, ué. Apocalipse Suar. Na verdade, acho que esse aqui é outro morcego lá, que a gente já visto na demonstração. Agora eu vou colocar... Deixa eu ver... Aqui tem uma peça aqui, velho. Legião Condenada. Parece um guerreiro de... Carlos de Corne, velho. Doideira, velho. Eu vou bufar essa legião de Nagashizar, né? Porque Nagash tem que ter essa legião de Nagashizar com ele. Não pode ficar pior que isso. Armadura mais 8 para todas as unidades de infantaria. Seguem me enterrando, armado do creio. Where is creio? A propósito. Cadê o creio? Ahn... Pega um desse daqui... Morceguinho... Acho que apareceu na missão dele aqui, eu acho. É, assim que eu vou matar 15 mil. Guarnição Agora falta só pra ver esses chufrudos Vamos fazer um vinho aqui, né, velho Quando um vampiro bebe Um Um tinto Eige, cara, como é que é o nome? Envelhecido Um tinto envelhecido de uma taça de vinho As chances não são que ele está bebendo de uvas Porque pode ser sangue, né, vai ficar de uma mesma cor E no gerado, mais 85, produção de vinho, 16 barris e controle, mais 3 Tá, vamos ver como é que vai ser esse ataque no próximo turno, na Gaxi Zara aí O que é que morre? Tudo morre O que é que é que é que é que é o nome? Não, não é que é que é que é o nome? Eu não fui a derrubar Sim, o Neferatu estava certo Ele saiu? E o que é que é o nome? E a minha mulher não foi a daquilo Eu não fui a derrubar Você desonou-me! Eu vou botar uma calça aqui Sai hoje pra treinar tava calor Aí eu saí do treino tava frio Aí calcula o resto, né? Ahn, eu preciso de uma calça Ahn, eu preciso de uma calça Ahn, eu preciso de uma calça Ahn 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 Eu preciso do meu exército também Daqui a pouco o Carlos tá batendo na porta Espero ganhar uma peridimensional Agora Pra fazer mais um vampiro de vassalo Dessa vez vai ser o Manfredo, acho Se bem que o Manfredo eu vou agregar ele depois Acho que eu vou fazer o Strigo É É Eu queria fazer aqueles vampiros de Catais Meu vassalo Ahn Sim É Siforin O que é Siforin? Eu ia falar sinfonizando Mas acho que isso não existe Deixa eu ver Sifão 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 de Nagashizar Para Sacerdotes Liches e Porta Almas Sua probabilização vai ser atacada Cadê o ataque? Cadê o ataque? Deixa eu ver A hora O que é Siforin Oaten É É É Isso É É É É Encontre meu coração! Imortalidade e poder! Sim! Próximo, eu vou fazer o nosso! Como é! Aqui, agora deixa eu pesquisando esse daqui. Para onde agora, Arca? Os caras estão em guerra com a Repance? A Repance está a quantos povoados? Não há verdade no que você está. Abre o Libremortis. Arca vem! Espada na matança veloz. Espada toda de prata que nunca se apaga. Quando empunhada com fúria, a arma lança o braço do portador contra o inimigo antes que ele possa se defender. Ataque corpo a corpo é mais 4, com dano para frente da arma é mais 10. Zephet Netbear, a lâmina mortuária. Mortis é uma grande espada de magia cheia de poder. Essa lâmina foi forjada pelo próprio Nagashi e ninguém mais pode usar. Que conveniente, né? A espada aumenta consideravelmente a sua força. E ferramentas causadas pela espada são usadas para curar Nagashi. Então quanto mais ele ficar matando... Quanto mais de tempo ele ficar melee ou casta magia, ele vai ficar segurando por segundo. Ok. E agora desbloqueei a tecnologia do Manfred e do Von Karstein. Até mesmo ele pode ser colocado pela sua vontade, assim como os outros. Fazendo o Manfred para o nosso lado certamente seria uma forma de deixar ele menos rebelde. Os grandes teologistas baniram os Von Karstens. Se livrando do atual... Pera... Se livrando do Von Karstein atual pode fazer com que o vampiro traidor seja mais amigável, né? Se ele ainda não for de confiança. É apenas um gesto de boa vontade que ele merece antes de uma aproximação definitiva. Então tá, né? Hum... Buffa aqui as vantelhas de novo. Agora também vai dar... Tá cor pra cor. Pra pegar mais um desse aqui, hein? Eu queria pegar agora esse daqui, mas não tem mais espaço. Como estamos aí, né? Os caras voltaram? Mano, esse cara tá... Tá demais, velho. Tá lendo a minha mente. Tá demais, velho. Tá lendo a minha mente. Não pode ser assim, velho. Move! Se ele ficar lendo a minha mente, não tem graça. Mas a live eu tô 100% aí. Agora tô de blusa aqui, sei lá, calça. Acho que era frio, velho. Vamo ver. Esta noite... Agora... Light! Embora nem se tava com tanto frio assim. Tua! 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 Valdakir Hattep, deixa eu ver se tem tudo longe desse cara Esse cara não tem, acho que vou pegar a Tempohoff então Não acho que vai sobreviver muito não, mas... É o que tem Ele tem que ir com o Baltazar Gelt Se eu estou acostumado de vassalo, meu inimigo mais perto que está dele ali é o Urzeg Não vou pirar mais e bom, né? Será que acontecer aqui a mesma coisa do outro vassalo? Deixa eu ver se ela acordou Não acorda nada, quebrou o mogul aqui Ela não se mexe mais, vou dar outro alvo de defesa ver se ela... sei lá, eu tinha tirado o alvo de defesa aquela hora Sei lá, eu tinha tirado o alvo de defesa aquela hora O que você quer? O que você quer? We're ship-shape Soon I am the Pirate King I've decided not to kill you Consenso Devourer of Light Devourer of Light Depourer of Light Find my haren Não, precisar de minhas tokens Warped Estou com medo aqui, eu não menti não, mas acho que dá de boa para defender Obrigado. Amém. Amém. Traga-me a flash para a craft Eu não me importo por você ou por sua ilusão Está em guerra com os anões também Minha axa está com a guerra Vem então, messenger! Espere suas palavras para que eu possa ser feito com eles! Destrói eles! Não! Meu bicho grita que nem um gripe! Escudo de Pitolos, descoberto pela primeira vez Por saqueadores de túmulo estrela ao sul Escudo de Pitolos, confere ao portador, grande proteção contra projéteis Depois de incorporar a cor mais 5 e 6 projéteis, 10% Vem aqui, coloca isso aqui agora E ai, aprendeco! Boa noite, tudo bem? Obrigado, meu Deus! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai meu abdômen Espirrar depois de abdominal não é legal O que é isso? Vamos ver essa tecnologia do Manfredo já, velho Para liberar essa tecnologia nova aqui Eu vou bem, velho Só o meu nariz tá ao inferno de repente agora, mas estou sobrevendo. Não sei o que tá dando, mas enfim. Moldador de ossos, mas se quiser eu vejo Total War, cara, no meu canal do youtube tem mais de 40 campanhas lá, fácil. De Warhammer, né. O som de crack da cartilagem, o estalo e os uivos são o que fazem o trabalho do mestre de ossos. Pra gente desbloquear essa artilharia que é boa. E agora... O Shabit seria bom de liberar, hein. Estátua dos deuses. Os Shabit são grandes estátuas guardiães, construídas com a aparência dos deuses, pela antiga Nehekara. O que? 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 Não... O que? Eita aí Referata, no momento não vai dar pra fazer nada pra você. Sim. Ah, isso é fato, desde o Armeron, velho A quantidade de mod que lança e rápida, de boa qualidade, é surreal Com o que eles conseguem trabalhar, já é incrível A questão de animação era um impedimento que eles tinham, mas agora consegue se virar um pouco mais Não vou conseguir te ajudar agora não, amiguinho, segura aí, velho Sobreviva, é só o que eu te peço Se eu pegar 10 de novo, eu já vou pegar ele ali, velho Ah, de boa, dá pra destruir aqui A nova guerra, por Nehekara É, maculada, ou profana, que pode congelar até o mais bravo dos corações Subi de leva numa província com autocorrupção, reativação menos 10% para feitiços Carne e sal, esse aqui a gente já leu, na real Peste de Nurgle e Nagashizar, pô, Nurgle Eu sei que eu gosto de você, mas calma lá, né? A doença terrível está afligindo os seus esqueletos, velho, que delícia É isso Sim, você será recompensado Agora vamos Adressa-me como seu signo Mas ali era um full stack meu com uma guarnição de elite, né, velho Agora essa galera aqui eu vou passar pro... Mas como ele tem todo mundo embora Passa aqui pro Michel Temer Pega um cachorrinho Esse carinha aqui Tá rachando o bico por que aí, ô, amigão? Tá rachando o bico aí A vitória, sim Power e a vida Bom, mas esse cara aqui eu não vou usar agora, né? Só usei pra defender Que aqui quem está cuidando é o Michel Temer Eu relixo da oportunidade. O sentimento da morte é forte Acredito Isso vai conseguir nada Isso vai conseguir nada Isso vai conseguir nada Servante da Naga É, se eu conseguisse atacar eles na cidade Seria melhor, não vou mentir Eu não me importo com essa ordem Eu não me importo com essa ordem Você não é ele O que você pediu é impossível Eu estou morrendo Não neste mundo ou no outro. Expandue as portas de Sylvania. Morte! O cavalo é literalmente a força deles. Tem cavalo perfurante e cavalo antigrande. Dois paladinos que matariam o Arkham sem problema nenhum. Eu poderia pegar uma catapulta dos crâneos. Pode ajudar. E aqui... Acho que a gente vai precisar de uma mobilidade boa aí. Pra brigar com os cavalos deles. Acho que ela não alcança ali embaixo nesse mesmo turno. Sim, meu senhor! Poderia aumentar a capacidade de novo aqui dos cavalos de Nehekara. Mas acho que tem bastante espaço, não precisa fazer isso agora não. Melhor a torre negra de Arkham, pra liberar o Marpe e Guarnição. Pô, ela tá seguindo a ordem de defender, mas eu não queria que ela ficasse defendendo. Ela tava presa aqui. Eu mandei ela vir pra cá e ela veio. Eu quero que ela fique livre, velho. Pra atacar os caras. A gente tava fácil pra ela ter dois stacks também. Mas é o que ela tá fazendo. Próximo turno da cidade do Manfred vai explodir aqui, né? Acho que vou deixar um cara aqui já no esquema pra colonizar pra mim. Próximo turno da cidade do Manfred. Pelo menos Caçabarna, que é a capital. Acho que é isso. Eu devia ter mandado um negócio por cima ali, ia ser melhor. Pactos na agressão com o Quake. Não, obrigado Quake. A renda tá subindo agora, velho. Quando terminar o Marco, ela aumenta 5% de tudo. Vai subir um pouquinho mais. Tá, Zandge alcançou. Não tem problema. Zandge é menos defendido do que Alhaik. Que é a cidade grande. Tá, Zandge. Uhum. Manfredo, o Mortarca da noite. Poderoso, ambicioso e extremamente desconfiável. Desconfiável, na verdade. O filho de Vashanesh. Na escuridão, ainda assim, é útil. Ok. Ghastivor, a espada do poder profano. Sempre que essa espada provar sangue, ela exercerá um poder maior sobre os ventos de magia. Quem não dispõe a pós-batalha, mais 10%. Corrupção vampírica, mais 5. Cruz de recrutamento, menos 10%. Ataque corpo a corpo, mais 6. Possibiliza ataque de magia. Força da arma, mais 10%. E habilidade passiva. Espada do poder profano, quando tiver em corpo a corpo. Vai ativar recarga de poder. Armadura de tempo Hoff. Um produto de feitiçaria distorcida. Esse construto se funde com seu portador, dando ele uma resistência tremenda. Armadura, mais 10. Chance de sucesso das ações de heróis e inimigos, menos 10%. Tempo de recuperação de ferimentos, menos 1. Defesa corpo a corpo, mais 6. Resistência física e global, mais 10%. Tem habilidade carne regenerativa, que a gente pode se curar usando uma vez essa habilidade. Ok. Vamos pegar o Cassinão aqui. Ae, Cassinão! Nossa cara, tem 16 pontos, socorro. Tem nem o que fazer com tudo isso. Tem nem o que fazer com tudo isso. Quero ver ele falar que o Nagashi é fraco quando ele soltar magia. Tem uma vez que o Nagashi está tecido. É impossível! Tão, dorado. Precisa! Nagashi estava tendo. Lich! É impossível! Tem algum medo. Todos os seus inimigos, Meu poder... Mas eu tenho só o Purpa agora, acho que eu vou arriscar, velho. Erase eles. Vengeance para Nagash. Criaturinha horrenda, feita de caveiras. Boa noite. Tome de cobrir. Vemline abre e criação poder. Acertar cavalaria com a catapulta vai ser difícil. Uma habilidade da tumba sem fim. Pode ocundar o gigante, né? Vai chegar naquele momento igual eu falo de jogos. Tem um conflito tão bom que eu vou acabar nunca usando. Vamos lá. 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 Mais esqueletos. O primeiro que eu invoquei a gente está pedindo a regula. O primeiro que eu invoquei a gente, eu vou levar para o time. O primeiro que eu vou levar para o tempo. O primeiro que eu fiz, Como você acha? ... Pegue o Hormor... ... eu pegue o Hormor... ... não, Darnisha, agora! ... ... ... ... ... A história é persistente, velho. E aí Nossa, agora pegou tudo aqui Escrita Isso é difícil que vai matar tudo É fácil A gente não vai matar tudo A gente não vai matar tudo Essa coisa valeu muito a pena É primeiro Vai matar tudo Mais um debuff Não consegui lançar bola de fogo nessa montaria não Desde a principal acaba de ser rei Mais um dia será best, sabe? Deve abrir com ele Um destino mais atratado Um destino é um destino Um destino mais atratado Um destino mais atratado Vai cantar o tanque, meu amigo O bicho está embaçado, não está tomando dano Descemente de renascimento para ele Está ignorante O bicho, o bicho, o bicho O bicho, o bicho O bicho, o bicho 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 Impossível! Por qualquer tipo de desgaste, atributo o vigor perfeito. Bestas Sanguinárias. Selvagens e criaturas ferais. Acorrentadas, para que elas sejam soltas apenas no tempo correto para soltar a sua fúria infinita contra os inimigos. Servantes de Negash. Um grupo de Vansfera? Três Vansfera num grupo só? É isso mesmo? Não pode ser real. Argan the Black. Buffar ainda mais aqui meus guerreiros de Nerecara. Atributo Flanqueamento Devastador para Carruagens Nerecarianas. Bom, hein? Vou colocar primeiro aqui a chance de erro diminuída. Aterramento. Você pode colocar... O que é isso aqui? Ah, esse aqui eu já vi. Caça inimigos. Os ungulados sempre buscam inimigos mais poderosos para dilacerar seus corpos em pedaços. Eu acho que vou tirar então esse carinha aqui. Colocar esse aqui. Quero ver qual é que é. Não depende de onde ela atacar ela toma, velho. Certo, eu vou ficar poderoso. Você tem medo! Eu relico a oportunidade. O que é que você recebe? Morgheim é... A menos que Morgheim seja o nome... Sem ser traduzido de Morgheim. Mas acho difícil estar traduzido esse nome aqui. Então vamos fazer tecnologia e ver onde ele aparece aí, velho. Qualquer coisa ele vai lá ajudar o Neferat. Esse bichinho aqui é o problema, velho. Traga-me a carne para a arte. Lorde Camry. 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 É esse daqui? Morgheim. Pô, mas eu queria fazer os carinhas virar vassalos, meu. É aqui mesmo. Se ela cair na emboscada aqui desse certo, velho, tem um monte de carne só para a emboscada. A gente pode atacar de boa, borre o monge aqui. Agora é aqui que eu estou preocupado. Não queria perder a bagaça aqui, mas... Estão voltando a emboscar aqui, se perder a castagem ali não tem problema. Tenta matar esse paladino aqui em algum deles. Fracassada. Quem deseja o red... Quem deseja o red... O que vocês estão com! Tempo escurso. Tempo escurso. Armadura mais 5 por exército É bom isso aqui, hein? Culto mortuário Cada necrópolis tem um templo dedicado ao culto mortuário Aqui ficam os sacerdotes liches Que são servidos Por muitos sacerdotes menores Você Não foi isso aqui, né? Vou adicionar aí o tronco do obelisco negro Onde que pega Bourbon e Golem? Acho que é aqui mesmo, né? É Só conseguir parar quieto com ele pra recrutar O que tá sendo um pouco difícil Armadura mais 20 ao defender Cacete E aqui ainda tem mais esse negócio Que dá ataque e defesa corpo a corpo Mais 6 ao defender Muito bom Tá, o marco de queimbra é level 3 Pro, então acho que eu não vou fazer nada aqui Na HXR também tem nada pra fazer agora Na Cula de Prato vai pro level 2 Colocar a guarnição E basicamente é isso Acho que tá machucado 15 anos com essas construções só, né? Não reparei Domínio sobre a morte Cada esqueleto derrotado Guerreiro será Substituído por 10 a mais Em um Um mar sem fim De mortos vivos que marcham Isso aqui é para ser um exército do meu lado, é isso? Reduz a manutenção de um monte de coisa Não sei como é que é isso aqui A gente pode fazer pra ver Nossa Ok Vamos ver qual é então, né? Eu relisho a oportunidade Traga-me, Fletcher, cara Bom demais Tá, saí de boa Mas, vamos ver qual é isso aqui E sabe um Não Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Depois de ver o exército grátis, eu também pediria paz, né, Pants? Pants, 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 Pants. Pants, 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 Pants. Pants, 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 P E aí tem um dragãozinho parecido com o do arco, é? Senhor genérico, senhor genérico Machinações Não tem nada 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 A garrafa é que você não alcança Para o arco, necromancer E aí E aí Os espíritos concordam Os espíritos concordam Nós lutamos E aí Muito mais legal que ele lançar para tirar foto E aí 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 Ah Muito bem Muito bem Ken Rack é 3 Van Esferas Atenção Apenas né velho Nós todos conseguimos encontrar-me. Arcanhe o negro. Atire-se se tiver coragem. Arcanhe-me. Caralho, um tiro tirou metade da vida ali. Vengeance para Nagash. Então provavelmente eu uso aqui para ver como é que é. Porque vai demorar 20 minutos para poder usar de novo. Não sei o que essa batalha não. Eu nunca vou usar esse negócio até vendo. É o bagulho da Master Ball. Eu nunca vou usar. Eu nunca vou usar ela. Eu nunca vou usar essa batalha. Infelizando. O que é isso? Arcanthus! Chegaram mais reforços! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí! O que é isso? o diabo, meu irmão, me rodei o diabo o diabo do diabo da verdade O que é o Teste? Não, não, não... O que é o Teste? Opa, opa, opa! O que é o Teste? O que você faz agora? Meu Deus! Sensacional! My Deus! No céu! No céu! Toma um rimbadeiro desplanado não pediu nada! Só cai! Se inscreva no canal. O que é isso? 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 O que é isso?